...honestas, pra limpar essa desgramaiada que tava aí, tudo roubando a gente. Em live, Bruno e Marrone são criticados por defender Bolsonaro. Eu vou mostrar tudo que o Bruno e Marrone falou na live e a repercussão que está aí na internet. Roda a vinheta! Aô, trem bonito, bom? Eu sou o Melhor Bento, você está aqui no canal TV Melo Sertanete, canal mais sertanejo do Brasil. Vamos lá, a gente vai deixando o dedo do like aí pra dupla Bruno e Marrone, fizeram mais uma baita de uma live. Se não me engano é a quarta live, na verdade, de Bruno e Marrone. E sempre muito divertida, sempre com excelente repertório, muita parceria entre o Bruno e Marrone, diferente aí, que tinham pipocado nos sites dias antes da live, que eles estariam brigados e tudo mais. Mas uma coisa que chamou muita atenção foi quando eles falaram sobre o Bolsonaro. Então já deixa o dedo no like, vou explicar tudo pra vocês, se inscreve no canal, vamos bater aí. 750 mil inscritos! Se você quer tudo sobre o sertanejo, é aqui, rapaz, os bastidores, polêmica, curiosidade da música sertanejo, histórias sobre a música sertanejo, se inscreve aí, segue a gente lá no Instagram também, o meu do TV Melo Sertanejo. Bom, turma, antes de tudo eu tenho que passar um recado pra vocês aqui de uma live sensacional que vai acontecer hoje. A live Rumores da grande Roberta Miranda, às 18 horas. Roberta Miranda, sempre as lives dela, tem um excelente repertório, ela é muito divertida nas lives, né? Vou colocar um trechinho aqui, o recado dela pra vocês. Olá, meus amores, passo por aqui pra convidá-los a assistir hoje, às 18 horas, a minha live Rumores. Ah, tem bastante coisa aí diferente, principalmente no repertório. Eu acho que vocês vão gostar. Um beijo! Um beijo aqui, ó, pra Roberta Miranda. Sem dúvidas eu vou assistir às 18 horas no canal dela, tá bom, turma? Já vou deixar o link aqui na descrição pra você aí definir o lembrete e deixar o like. Bom, turma, estamos ainda, né, em épocas de pandemia. Bem que ali na live do Bruno Marrone tinha uma galera nos barquinhos lá na iate, sei lá, que aquilo ali lancha. O povo tudo sem máscara, o povo tudo fazendo resenha, mais de 40 pessoas na lancha e tudo mais. Então, já tá afrouxando já a quarentena, não é verdade? E até bom que as coisas começam a voltar, não é verdade? Lógico, sempre com muito cuidado. A gente quer que volte logo os shows, volte... A maioria das coisas já voltou, né, mas os shows vão ser a última parte a voltar, né, infelizmente. Então, o show aconteceu neste sábado, dia 25. E entre os intervalos, o Bruno e Marrone, eles citaram inicialmente as doações que estavam recebendo durante o evento. Os dois acabaram citando um órgão federal que acompanha as lives e distribui os alimentos. E aí o Bruno começou afirmando que depois que o Bolsonaro entrou, muitas coisas melhoraram. Eu vou colocar já já o vídeo dele pra vocês. É legal falar que o Bruno e o Marrone, eles falaram que não são bolsonaristas, assim que se fala? Porém, em toda live, eles estão falando do Bolsonaro. Eu acredito que não tenha problema nenhum, eles falaram que são bolsonaristas. Mas a partir do momento que você dá uma opinião, você acaba segregando, né, dividindo o seu público. Gente que não gosta do Bolsonaro e gente que gosta do Bolsonaro. Até que ponto isso é positivo? Eu sempre falei aqui que os artistas têm que dar opinião mesmo. Mas uma opinião política, como falam que não pode, né, brigar em relação a política, religião e futebol. Porque sempre vai ter um lado que é a favor e um lado que é contra. E até que parte é legal você jogar isso na live, defender um político. Até que parte é legal isso, né? Depois eu vou colocar o que acabou gerando de críticas pro Bruno e Marrone na internet após a live. Eu vou mostrar pra vocês. Mas antes eu vou colocar a parte do vídeo aqui que o Bruno e o Marrone falaram sobre o Bolsonaro. Todas as doações vão pro Mesa Brasil. Mesa Brasil é um órgão federal que acompanha, que tem toda a estrutura pra distribuição desses alimentos. É o SESC também, ó. São um órgão federal, principalmente depois do Bolsonaro, que o negócio melhorou mesmo. É isso aí. A graneiro, transporte que distribui. Ok? Sabe, eu tô brincando. A gente fala, a gente fala, eu até falo de política. Eu gosto de quem faz o bem pra todos. Entendeu? Então, eu falo do Bolsonaro, não que eu seja bolsonarista. Não. Eu falo do Bolsonaro porque ele é um cara honesto. E o que o Brasil tava precisando era de pessoas honestas. Pra limpar essa desgramaiada que tava aí. Tudo roubando a gente. Eu gosto. Eu gosto do Bolsonaro. Eu gosto muito dele. É só isso. É mais nada. Eu não quero saber se você gosta do Lula, da puta que pariu. Não quero saber. Você entendeu? Eu só quero saber que eu gosto do Brasil. Eu gosto de pessoas honestas. Que o povo não pode roubar o Brasil. É só você pegar. Esse dinheiro aí tem que ser distribuído certo. Só isso. Mais nada. Você entendeu? Não vem brigar comigo com o cara de política, com o cara de porra nenhuma, não. Eu não gosto de política. Eu gosto de pessoas sérias. Honestas. Só. Mais nada. E o pessoal no Twitter começou a tacar o pau no Bruno Marrone. E alguns até defendendo o Bruno Marrone. Eu acho legal eles darem a opinião deles. Mas uma coisa que é política, ainda mais no momento que a gente está, eu acho meio complicado, assim, jogar, defender um político numa live, não é verdade? Sendo que tem muita gente sofrendo por conta da política. E também tem gente que tá sendo favorecido, né, em relação à política. Eu acho que é um ponto muito crítico, assim, pra se jogar numa live. Mas enfim, vou colocar aqui a opinião da galera. Esse aqui, ó. Relatos de que a live do Bruno Marrone de ontem foi assim. Bruno dizendo que Bolsonaro é honesto e Marrone defendendo a cloroquina. E aí, o Léo Rodrigues respondeu. Eu não sei porque alguém esperaria bom senso vindo dos dois. Toda live, os bichos tão doidos e vivem exaltando esse lixo de presidente. Outra aqui. Na live do Bruno Marrone deste sábado, o Bruno disse que não é bolsonarista, mas apoia Bolsonaro porque ele é honesto. PQP, cara pálida. Em que mundo você vive? Sonegar impostos, comprar votos do centrão, desviando verba de saúde, praticar rachadinha com Queiroz e outros. Mas é honesto. Aquele já foi muito mais a fundo, né, esse cara aqui. A live do Bruno Marrone tava boa até começarem a falar do Bozo. PQP, perigo de radiação. O povo, né, pau aqui no Bruno Marrone. Bruno Marrone falando do Bolsonaro. Aí já colocou um meme aqui que fala, né, beleza, eu respeito seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Bruno Marrone, vocês perderam quando falaram do idiota do Bolsonaro. Bruno Marrone misturou tanto chá com pinga que já está falando que o Bolsonaro é honesto. Surtou mesmo. Bruno Marrone defendendo o Bolsonaro na live, não tem preço. Aqui já começa o pessoal, né, que é a favor do Bolsonaro. Parabéns pela coragem de se posicionarem a favor do Brasil. Bruno Marrone, por mais artistas como vocês. Nosso presidente só passa boas referências, pessoas de bem. Que querem um Brasil melhor, justo e mais digno. Também apoio Jair Bolsonaro. O brasileiro agradece ao Bruno Marrone por esse gesto de apoio ao governo federal. Bruno Marrone, qual remédio você tomou? Marrone, cloroquina e azitromicina. Bruno, então Jair Bolsonaro estava certo. A esquerda e amantes do vírus chinês piram com uma declaração dessa em uma live. E aí, turma, o que vocês acharam aí sobre essa polêmica? Polêmica, pessoas divergem, né, em relação a isso. Então é uma polêmica. Polêmica é o quê? Quando dois lados se divergem, né, e aí acaba gerando uma polêmica. Então isso é uma polêmica. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. O que você achou também da live do Bruno Marrone? Deixa o dedo no like, se inscreve no canal aí, ó. Tchau, obrigado, apertado o botãozinho vermelho. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.